O Snapchat já tem 200 milhões de utilizadores ativos mensais e 150 milhões de utilizadores ativos diários, mais do que o Twitter e quase tanto como o Instagram. Por isso é uma rede social muito interessante, utilizada essencialmente por um público mais jovem, mas pode ser uma boa aposta para o seu projeto, a sua marca, a sua empresa ou para a comunicação pessoal. No curso grátis que eu acabei de lançar, pode aceder em vascomarcos.com.br e vai poder descobrir todo o potencial desta rede social. Vai saber como é que pode criar histórias atrativas, como criar snaps em imagem e vídeo, como utilizar as lentes, como utilizar acessórios, configurações e como criar histórias atrativas para comunicar o seu negócio diariamente. Por isso, espero por si no curso online grátis de Snapchat em vascomarcos.com.br Snapchat